As imagens em três dimensões do Nintendo, ou a tela e os controles super sofisticados do PS Vita? E o iPad? Será que ele é uma boa opção como console de games? Analisamos os pontos fortes e fracos de cada plataforma. Tire as suas conclusões. Nos últimos meses, o mercado de games ficou aquecido com boas novidades para os brasileiros. Duas delas foram o lançamento do novo console portátil da Sony, o PlayStation Vita. E agora, mais recente, a versão nacional da sessão de jogos da App Store. É claro que são empresas diferentes e com objetivos diferentes. Mas se você adora games e está pensando em comprar algum aparelho especialmente para se divertir nesse universo, fizemos uma análise comparando alguns dispositivos que podem atender às suas necessidades. PS Vita, iPad 2 e Nintendo 3DS. Acompanhe conosco e veja qual agrada mais o seu lado gamer. No design, os três produtos possuem um visual moderno e contemporâneo, mas o Vita e o 3DS se assemelham porque o foco principal nos aparelhos são os jogos, ao contrário do iPad. Já em relação ao peso e conforto, os dispositivos da Sony e da Nintendo se saíram melhor. Além de não serem pesados, se encaixam perfeitamente às mãos do usuário, como se fossem joysticks de verdade. O iPad não é muito confortável para determinados games, pois nesse caso, o tamanho e os comandos na tela não ajudam no desenrolar das partidas. As telas também são bem diferentes. O Vita tem um display OLED de 5 polegadas e o iPad uma tela de 9.7 polegadas. Já o portátil da Nintendo traz dois visores distintos. Detalhe, o de cima, com 3 polegadas e meia, vem equipado com uma opção para exibir imagens em 3D. De início, duas telas podem confundir um pouco os usuários, ainda se você levar em conta que o conteúdo em ambas é praticamente o mesmo. A diferença vem sendo durante o jogo. A tela inferior reproduz os menus e ferramentas disponíveis para os personagens do título, e a superior exibe os jogos propriamente ditos. Em um jogo de corrida, por exemplo, acima fica toda a ação do game, e abaixo o ranking durante a competição. No quesito resolução, quem se deu bem foram a Sony e a Apple. O PlayStation Vita e o iPad exibem gráficos dignos dos consoles de mesa. Algo em comum nos três produtos é a função touchscreen no display principal, dispensando o uso de teclados ou outros periféricos. Aqui, o iPad e o Vita se saíram melhor, pois o visor do 3DS às vezes não responde a um simples toque do usuário na tela. Aliás, ainda nesse quesito, o PS Vita sai na frente por também possuir sensores sensíveis ao toque na parte de trás. Ou seja, o jogador pode utilizar alguns comandos tanto pelo visor frontal quanto no painel traseiro do aparelho. Quanto aos botões, o Nintendo 3DS e o Vita ganham do iPad porque vem com os controladores clássico e analógico espalhados por todo o dispositivo. Cada aparelho tem um sistema próprio. A Nintendo optou por aderir a uma interface parecida com a do console Wii. A Apple usa o mesmo sistema operacional do iPhone, o iOS. Nesse quesito, a Sony ganhou por apresentar um visual reformulado e completamente distinto do PlayStation 3. Os gadgets são exibidos em pequenas esferas e novas ferramentas foram pensadas para facilitar a troca de mensagens entre os usuários. No caso dos games, essas funções beneficiam principalmente o Vita e o 3DS, que oferecem um serviço próprio para jogar online sozinho ou com outras pessoas que também possuam os dispositivos através do modo multiplayer. Jogos O número de títulos disponíveis para os três aparelhos é relativo. A App Store tem um catálogo extenso com vários aplicativos, a maioria gratuitos. E o PS Vita e o Nintendo 3DS possuem games que podem ser comprados em lojas físicas ou online. Mas o Vita e o 3DS acabam levando a melhor porque os jogos são mais completos e exigem mais raciocínio do jogador. Já no iPad, eles são mais simples e pensados para simplesmente passar o tempo. E falando em valores, fica a dica. Os games para iPad são mais baratos, com boa parte na faixa entre 6 e 12 dólares. Por outro lado, os títulos para os portáteis da Nintendo e Sony são quase os mesmos dos consoles de mesa e os preços variam entre 150 e 200 reais. Conclusão Se você procura títulos de fácil manuseio, gratuitos e sem muita dificuldade, então os jogos da App Store para iPad são a sua escolha. Agora, se você prefere jogos mais complexos e sofisticados, aí então o 3DS e o Vita prometem atender as suas exigências como consumidor. De cara, dá para dizer que o Vita leva certa vantagem em função da qualidade do vídeo, da melhor sensibilidade da tela e dos controles que se espalham por todo o aparelho. Mas lembre-se que há outros detalhes a serem levados em conta na hora de escolher um desses produtos, hein? Câmeras, navegador de internet, conexões e, claro, o preço pesam na decisão. Por isso, se você quiser saber mais sobre as ferramentas, funções e especialidades de cada dispositivo, acesse o olhardigital.com.br. Lá você encontra o review completo do iPad 2, do Nintendo 3DS e do PlayStation Vita. São análises feitas por nosso time que vão ajudar na hora de escolher o seu portátil preferido, hein? Acesse e confira!